Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Migas, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo galera E galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma textura galera Essa textura é bem realista, bem realista né galera O download dela vai tá na descrição do vídeo, pra você baixar essa textura galera, você precisa saber do que? Precisa de um aplicativo que tá aparecendo na tela, o nome dele é utk.io Utk.io, você baixa lá na pré-história, tá parecendo a imagem dele pra você saber bem certinho o que é E aí galera, essa textura é bem legal mesmo, vai tá o link na descrição também do download da textura Depois que você baixar o aplicativo, você entra no link da descrição e pronto Vamos muito ver essa textura mesmo galera, essa textura galera é tipo sombra com realista galera Por exemplo, vocês tão vendo a sombra aqui ó, o que eu mais achei legal é porque a sombra é bem de verdade mesmo, por exemplo Tipo, uma parede aqui né galera, o sol deve tá pra lá, tipo a sombra dá certinho aqui ó É muito top isso, tipo aqui ó, tá pegando aqui ó Galera, muito fera ó, tipo aqui ó Esse pega sombra bem no lugar certo, tem mod textura que pega sombra em tudo meu Mas esse aqui não, tipo, aonde tá o sol, aonde vai pegar a sombra, o sol tá ali ó Ela vai pegar bem certinho, tipo vai deixar aqui ó, com sol ainda, isso aqui eu achei bem mais fera Tipo ó, aqui ó, você andar também, tipo, tá vendo lá no fundo lá, tipo vai criando diferente Tipo, horizonte ó Tipo, como se lá tivesse, tipo, nuvens Muito fera isso galera, a sombra na água seria muito, ó, olha galera Vamos entrar aqui embaixo Galera, olha isso galera Isso é muito fera galera, olha É como, quando você tá embaixo da água, mais ou menos assim que você vê de verdade meu Isso que é muito fera galera, muito, muito, muito fera Essa textura eu recomendo muito ela Galera, olha embaixo da água que eu achei tão top, olha Tipo, embaixo da água que você vê tudo borradão, ó Aqui ó, também, tudo igual Tudo borradão Muito fera mesmo galera, muito As nuvens também mudaram Muito fera galera Eu comecei até a partir de uma pirâmide aqui, mas acho que eu perdi ela agora Bem fera mesmo né galera O outro dia vai tá na descrição do vídeo Pra você baixar, se precisar, no aplicativo que eu falei no começo do vídeo Galera, deixa o like aqui no vídeo E comenta aí o que vocês acharam galera Porque vocês querem que eu trago mais texto Nossa senhora Achei uma vila aqui do nada, meu Nossa Ó, tipo, ó, tá vendo lá no horizonte, meu Tipo, tá tudo branco se formando nisso Que eu achei bastante legal Olha a terra aqui, ó Bem fera mesmo galera Recomendou, ó Tipo, o sol aqui, ó Tá batendo mais forte aqui, ó Não, sol não, as tochas Galera Top O dólar já vai tá na descrição do vídeo Se precisar daquele aplicativo que eu falei pra vocês Então, ó Coloca uma tochinha aqui, ó Tipo, ilumina bem certinho Galera do céu Muito fera Então, galera Foi isso Espero que tenham gostado E se gostou Deixa aquele like favorito E comenta aí o que vocês acharam, tá galera Então foi isso Valeu Falou E fui Deixa o like Tchau 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 Tchau